Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyphers. Hoje o nosso Infinity Achilles não só tá com Metal Core, mas ele também vem pra editar todos os nossos outros Achilles, da Hasbro, da Karatomi, Pro Series e tudo mais, até eventualmente chegar aqui no Union Achilles. Vamos fazer batalhas de 3 rounds cada um, 3 rounds fixos, e vamos ver como é que vai ser a fúria do nosso Infinity Achilles com esse Metal Core contra todos os seus colegas. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo e tudo mais e let it rip. Primeira luta Infinity Achilles contra o Zee Achilles a 4 Sling Shock, vamos lá. E Jesus, um Ladder Me. Olha aí, o Infinity Achilles tá em campo e agora lá vem Zee Achilles a 4. Vamos ver o que esse Sling Shock vai aprontar e ainda mais que o nosso Zee Achilles tá enfrentando um B que tá com Metal Core. Muito bem. X-Stage já tá no meio, jogado pra fora, já conseguiu aí primeiro round e vamos agora ao segundo, minha gente. Aliás, então a gente tá jogando com os Achilles e os Achilles são vermelhos, é por isso que a gente tá utilizando a skin vermelha no nosso B-Stage. Muito bem, tá nas bordas, olha aqui o que o Zee Achilles vai fazendo, atenção. Tá ali vermelho com o centro amarelo, olha só. Aí já eclodiu 2, aí ó. Round 2 concluído com a eclosão e agora a gente vai seguindo pro round 3. Atenção, 3, 2, 1, let it rip. Muito bem. Olha aí, Infinity Achilles tá aí lutando com o seu centro amarelo, com o seu Metal Core. Ele vem agora, Vy Achilles. Muito bem. Atenção, já jogou uma pra fora, já ganhou uma por eclosão. Quem sabe agora ele ganha essa por sobrevivência. Vai ganhar? Ganhou com os 3 tipos e Infinity Achilles leva o melhor. Próximo B. Segunda batalha, Infinity Achilles contra o Zee Achilles da Takara Tom, vamos lá. E precisou de um wide rip. Olha aí, Infinity Achilles vem agora. Zee Achilles da Takara Tom, já colocou pra fora, conseguiu aí ó, vitória no primeiro round. Vamos pegando os Bays de novo, gente. Jogou pra fora com muita ignorância. E vocês podem ver que o nosso Zee Achilles, ele é um pouco diferente, porque ele tem adesivos da Corocoro. Round 2, wide rip, vamos lá. Já tomou muito forte. Olha só como o Infinity Achilles tá dominando ali no centro. E agora o Zee, que ficou ali no meio, vai sendo contornado pelo Dimension Dash. Tá indo devagar, já jogou pra fora. Vamos ver se vai eclodir esse nosso amiguinho aqui também hoje. Bateu pra longe, ó. Vence o round 2 e vão continuar trazendo. Dessa vez vamos mudar a altura do Xtange do Zee Achilles e vamos lá para o round 3. Atenção, 3, 2, 1, live rip. Lá vai. E agora ela vem. E aqui é o Zee Achilles. Gente, olha só. Cada um foi pra um buraco. E o Zee Achilles aqui do buraco é o que parou de girar por último? Próximo Zee Achilles é o que vem com o 3 vermelho e dagger e o destroy vermelho sem dash. Lá vamos lá. E 3, 2, 1, live rip. Olha aí. Infinity Achilles. E agora Zee Achilles. 3 dagger. Destroy. Olha aí. Aí, cozão, gente. Eclodindo seus oponentes. Round 2, 3, 2, 1, live rip. Lá vai. Infinity Achilles. E agora Zee Achilles. Agora é ele que coloca o Infinity pra fora. Quem diria? Tá empatado. Uma vitória pra cada um em cada round. Vamos ver agora o que é que acontece. Já que esse Zee aqui amarelo tá tão pomposo. Então é agora ele que vai primeiro. Beleza. Let's rip. E olha só. E colocou ele pra fora de novo. Próximo Achilles nós temos o Turbo Achilles A5 da Hasbro. Esse aqui é o Sling Shock. Vamos lá. E fez o Zoom, let's rip. Lá vai ele. Infinity Achilles. E agora Turbo Achilles. Ele que depois veio a sua versão Call Series. A Perseguição dos Dimensions. Perseguição dos Dimensions. Muito bem. Quem é que vai dar o próximo impacto? Tá sendo aqui só a Perseguição. Mas por enquanto nenhum ataque de ninguém. Vamos ver se os Kakuseis também foram ativados. As suas asas protegeram o Closão. Olha. Jogou pra fora. Infinity Achilles leva o Round 1. Agora pro 2. Muito bem meus amigos. Colocamos aqui os bens lançadores. Realmente as asas estavam ativadas. Vamos lá. Round 2. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. Turbo Achilles. Infinity Achilles. Colidinho voltou. Oh. E escorrega pra fora. Tá 1 a 1. E agora o desempate. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. Infinity Achilles. Turbo Achilles. Cada um ganhou um Round. Quase que sai. Pode colocar pra fora. Mas ele esquiva. Muito bem. Olha só. E o Turbo Achilles coloca o Infinity pra fora. Caramba. Agora o próximo Achilles é o Jose Achilles de Burst Pro Series. Esse aqui ainda não é o da Takara. Vamos lá. E 3, 2, 1, live rip. Lá vai o Pro Series. Lá vem o da Takara agora. Vamos lá. Olha só aí, rapaz. Teve eclosão. Infinity leva o Round 2. Impressionante, moçada. E aí, 3, 2, 1, live rip. Olha ele aí. Infinity tem agora o Pro Series. Foi eclosido. Bateu 1, 2. Muito bem. Acredita. Acredita só, gente. Duas emoções seguidas. Enfim. Infinity leva a vitória. De novo essa mesma camada de energia, galera. Só que dessa vez versão da Takara Tomy. Vai ficar um pouco diferente. Nossa Kiss não vai estar utilizando a Sword. Ele vai estar no modo velocidade. Vamos lá. E o Jesus não let it rip. Deixa eu usar a Kiss da Takara Tomy. Infinity e a Kiss sem a Sword. Vamos ver como é que fica a diferença. Ele tá bem mais rápido. E também tá aí, ó. Agindo bastante. E clodiu ele dentro do buraco, inclusive. Olha aí como o Infinity e a Killis conseguem utilizar os seus dois modos. Venceu aí a primeira rodada. E lá vamos nós de novo. Muito bem. Chegando aqui no lançador. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. E agora lá vem. Infinity sem a Sword. E os dois pegam o impulso e começa. Muito bem. E escorrega pra fora com isso. Tá. 1 a 1. Agora a gente vai ter que trazer este desempate, gente. Muito bem. Colocamos aqui o Infinity e a Killis. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. E agora não vem. Deixa eu ver. Muito bem. Primeiro impacto foi grande. Quase, ó. Já acelerando nas bordas. Agora ele perseguindo. Pode dar que ele o caute conseguiu. Foi isso que ele fez. E foi vitória do Infinity e a Sword. Tamo de volta. Agora esse aqui é o Union Achilles Premium de Beyblade Burst Rise. E ó, tá com sua ponta X-Tender e o disco de Porsche Convert. Vamos ver como é que eles se viram. E fez o zoom, Lá vai ele. Infinity e a Killis. E agora vem o Union Achilles. Dá rápido. Nossa, gente. Bateu com muita ignorância. Já levou aqui o primeiro ponto. Vem aqui, Union. Vamos pro segundo round. Muito bem. Coloquei aqui o lançador. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. E agora lá vem o Union. Caraca. Nossa senhora. Atropelou ele. Coitado. Enfim, ganhou o segundo round. Também. Impressionante. Vamos lá pro terceiro. Tá batendo com muita força esse aqui. Vamos nós. 3, 2, 1, live rip. Lá vai ele. E agora lá vem o Union. Vamos lá, Union. Ganha esse aqui, por favor. Muito bem. Tá contornando. Agora sim. Extender. Desviando dos ataques. Tá dançando lá no meio. Quando é que o Infinite vai atingi-lo? Tá desviando de todos os ataques. Só passa. Não pega. Passa e não pega. Passa e não pega. Atenção. Agora sim. Vai se aproximando. Vamos lá. Bateu. E bateu. E é vitória aí do Infinite de novo. E agora sim. A gente chegou no Union aqui. Eles atacaram a Tommy. A gente vai começar sem as espadas. E o Union está com o Convert no modo Equilíbrio. E depois a gente vai lutar com eles com as espadas. E o Convert vai estar no modo Ataque. Vamos lá. E 3, 2, 1, Let it rip. Olha aí o Union aqui. Eles atacaram a gente. Todo mundo sem surge. Começa a luta. Perseguindo a X-3 de plus. Batendo ali. Atenção. Vamos ver se o agulha dele pode salvá-lo. Já está caindo. O Infinite leva essa aqui. Agora o Infinite vai ir primeiro. E o Union depois. Vamos lá. Muito bem. E 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele. E agora lá vem o Union. Muito bem. Segunda rodada. Olha o impacto forte. Desequilibrou muito. E com isso ele acabou indo para fora. Está um a um, gente. Muito bom. Muito bom. Vamos agora para trazer aquele desempate. O Union vai primeiro aqui. 3, 2, 1, Let it rip. Mais um Infinite vem logo em seguida. Muito bem. Quem é que vai levar essa velocidade dos bens? Quem é que vai escorregar? Olha isso. E o Infinite ele ganha com giro de sobra. Vamos botar surge nesses dois. E 3, 2, 1, Let it rip. Olha aí. O Union aqui eles com surge. Muito bem. Vamos lá. Todo mundo de espada equipada. Lá vamos nós. E o X-Range Plus agora mudou o seu modo. Vai poder utilizar ainda mais o seu famoso one look. Deixar ele tão perigoso. Atenção. Olha aí. O Infinite vem contornando com o Dimension. O que é que leva? O que é que leva? Foi o Infinite. Vamos lá. Agora é ele que vai primeiro. Esse foi o Round 1. Atenção. O 3, 2, 1, Let it rip. Tá em campo. Agora lá vem o Union. E começa a luta. Impacto forte ali no começo. Perseguindo as bordas. Mandou outra vez. E mais outra. Tá insistindo demais. Olha só, gente. A fúria do Infinite também leva aqui no segundo round. E 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele. Lá vai o Infinite. Lá vai o Union. Vamos lá. Quem sabe ele consegue uma aqui em X-Range Plus. Atenção. Batendo ali. Olha o centro metalizado do Infinite. Ele bate de novo. Atenção. Ele pode conseguir a sua vingança. Não. Salta ali pra fora. Ele deu esse pulinho. E o Infinite também ganha mais uma vez. Apesar de alguns tropeços ali no começo. Aqui o Infinite e o Aquiles mostrando que ele é capaz. Ainda mais que tá utilizando muito bem a sua sword. É isso aí, galera. Que batalhas incríveis a gente teve hoje. Com destaque principalmente pro Aquiles Amarelo. E também pro Turbo Aquiles conseguiram as suas vitórias. Hoje o que não faltou foi a Eiger e Ressonância. E com vocês, meus amigos. Os comentários gold no nosso último vídeo. Não deixe de conferir nossos últimos QR Codes. E até a próxima. Falou!